Chegou a hora de falar sobre segurança. Você já viu como funciona um airbag? É, como ele é instalado, quais os cuidados que devemos ter? É hora do Silvio contar tudo pra gente. Roda! E o nosso papo hoje é com o Silvio, que já está há muitos anos no mercado, desde 1985, né Silvio, que você já está no mercado. Hoje a gente está aqui na oficina de reparação dele. Essa oficina, pessoal, tem três andares, mas não começou assim não. Não é verdade, Silvio? Verdade. Eu sou diferente dos mecânicos, né? Todos os mecânicos vão para a oficina pequena e depois eles vão fazer o curso para ser o técnico, né? Na realidade eu fiz uma faculdade de mecânico. Eu entrei com 13 anos no Senai, estudava das 7 da manhã às 5 da tarde. 13 anos, molecão, hein? Molecão, novão, é. E a gente fez a faculdade, depois eu fui fazer o ciclo Otto, depois eu fui para o Digi e depois para a boca injetora, né? E depois a gente foi adquirindo experiência, trocando uma peça aqui, trocando uma peça ali. Isso vem de família, o seu papo? Não. Não. Como foi essa sua descoberta, então, com 13 anos já querendo? Vontade. Vontade? É, eu acho que eu... Sempre gostou de carro? Sempre gostei de carro, sempre gostei de motor. Legal. A minha vivência foi sempre motor, cara. Legal, legal. E aí vocês se especializaram aqui em reparar veículos, certo? Reparar veículos, na parte de mecânica geral. Geral. Airbag, todas essas coisinhas. Ô, Silvio, reparação, você falou airbag, né? Isso. E a gente vai trazer esse tema pela primeira vez no programa hoje, que é um tema muito... Existem vários mitos, né? Do airbag e várias dúvidas também de como ele funciona, qual a velocidade que ele é acionado. E eu queria bater um papo com você hoje sobre airbag. A gente já conheceu um pouquinho da sua história. Beleza. Já separamos aqui, inclusive, um carro para a gente falar um pouquinho deste carro em específico, como ele funciona. E também, a gente vai, daqui a pouco, ver como funciona o processo. Vamos lá. O que é legal, a gente fez curso fora, né? A gente fez curso nas próprias fábricas de airbag. Legal. E muitas vezes, o nosso inglês não é tão bom, porque ninguém estuda inglês tão fácil, mas a gente teve que ir para fora para poder fazer esses cursos. Entender como é que funciona o airbag. E, cara, como você falou, cada um tem a sua especificação. Nós vamos falar desse modelo de carro. Certo. O que se aplica nesse, às vezes, não se aplica no modelo convencional nacional. Tá. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, hoje, a gente tem os airbags frontais, que são os detonadores. Tá. Tem as bolsas, né? E as cortinas. Esse carro, se ele colidir de frente, ele abre o airbag normal. Porém, se um carro atingir ele na lateral, ele também abre... Airbag lateral. Airbag lateral. Ah, legal. Que desce as cortinas, né? Algumas carros convencionais... Desculpa, Tito. Quando você fala desce as cortinas... Isso, ele abre a bolsa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele tem uma bolsa que autodetona. Eu tenho um explosivo dentro. Né? E o que o explosivo faz? Ele assona... Com velocidade, né? Com velocidade rápida, porque é instantânea, é milésimo de segundo. Infla um, que nem se fosse um paraquedas. E é onde amortece vocês. Que se chama esse airbag. Legal, hein? Tá bom? E a velocidade dessa colisão? Qual que é? Olha, eu já cheguei a ver casos do carro a 40 por hora abriu o airbag, de carro a 120 por hora não abriu o airbag. Caramba. Entendeu? Então depende da batida, da localização do sensor, se acionou o sensor. Às vezes a gente tem um, que nem nesse carro, que é o sensor de velocidade. Desaceleração. Certo. Às vezes é importante, né? Ter uma freada muito brusca. Mas, Thiago, então, aí é relativo, né? Certo. De carro pra carro. Separou aqui umas peças que a gente lembra? Separei sim. A gente pode dar uma olhadinha ali e eu vou explicar um pouquinho mais o funcionamento. Do jeito que eu falei aqui meio grotesco, eu vou falar com calma ali. Então vamos lá, vamos ver essas peças. Olha só que interessante. É a primeira vez que eu vejo um airbag, inclusive, aberto. E aqui a gente trouxe todas as peças, como funciona. E, Silvião, explica pra gente aí o que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Isso aqui é o que eu falei agora há pouco da bolsa, né? Certo. É a bolsa inflada, tá vendo, pessoal? O que eu falei, ó, ela fica dentro de um compartimento fechado. Fechado. Começa assim. Tá bonitinho assim no lugar. Bonitinho, tá? Tá fechadinho o compartimento. E aqui eu tenho um detonador. Tá vendo? São dois fios ligados aqui, tá? Que vai detonar o quê? Uma cápsula com explosivo, pessoal. Que bom. Quando eu mando o sinal, ele infla a detonação, tá? Ele inflando a detonação, ele está atrás da bolsa. Aqui a gente tá com o volante, é isso? Com o volante, isso. Com o volante. Do motorista. Certo. Tá? Ele vai inflar essa bolsa e justamente fazer isso aqui, ó. Ele abre. Aqui é um outro volante já aberto, já, né? Já inflado, já estourado, né? Ele abre e sai a bolsa pra cá. Interessante em falar que muitas vezes, né? Saem fragmentos aqui. É isso que eu ia perguntar, porque abriu essa capa. Isso, é. Abriu a capa. O airbag veio no... No rosto, no frontal, é. No frontal. Os airbags antigos, eles aqueciam. Faziam até queimaduras de primeiro grau, de segundo grau, né? Por causa da pólvora? Por causa da pólvora e do aquecimento da pólvora. Porque a hora que ele infla, ele esquenta, milésimo de segundo, né? E aquele calor, né? Aquele calor que gerava, queimava o rosto da pessoa. Isso, vão mudando com o tempo. Tecnologia foi avançando. Avançando e hoje eles têm mais. Mais interessante é frisar. Alguns fabricantes, né? Essa peça aqui era muito dura. E os fragmentos machucavam o rosto da pessoa. Por isso, às vezes, a gente vê recal. Pode ser por isso aqui, tá? Sim, entendi. Então, aqui, voltando. A bolsa estourada. Bolsa estourada, né? Estourou a bolsa, é isso que dá PT, Tiago. Ah, no carro. Por quê? Ele tem que trocar o kit. Ele tem que trocar o módulo. Porque dentro do módulo, existe vários sinais que vai falar que esse carro já estourou o airbag. Silvio, obrigado aí por essa explicação. Pô, acho que tirou um pouco dos mitos aí que a gente tem sobre o airbag, né? Obrigado pela sua participação. Parceiro aqui do nosso amigo Sandro, do Dr. American Car. Um abraço, Sandro. Olha, tiramos todas as dúvidas agora, mitos também. E obrigado por esclarecer sobre o airbag. Valeu, hein? Ok, qualquer dúvida, procura o pessoal. É isso aí, tamo junto. Qualquer dúvida, pode mandar no nosso Instagram, direção sobre rodas, que a gente tira pra você. Eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês. Valeu, Silvio. É isso aí, voltamos aos estúdios. Valeu, Silvio. Obrigado aí por todos os esclarecimentos e por abrir as portas da Pegasus. Muito bom, hein? Até a próxima. Valeu, garoto.